Pesquisas da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais permitiram o desenvolvimento da olivicultura e a produção de azeite de qualidade na região da Serra da Mantiqueira. Veja no quadro Janela Rural. A Epamig é pioneira em pesquisas sobre olivicultura, especialmente na seleção de variedades mais adequadas, produção de mudas de qualidade e azeite extra-virgem. As pesquisas, iniciadas na década de 1970, são realizadas no campo experimental de Maria da Fé, onde, em 2008, aconteceu a primeira extração nacional de azeite extra-virgem. Até chegar ao produto final que é oferecido aos consumidores, foram muitos anos de pesquisa. Luiz, qual é o pacote tecnológico que hoje é oferecido para os olivicultores? A Epamig completou recentemente, agora, 10 anos da primeira extração de azeite de oliva. Nestes 10 anos, muitos estudos foram realizados e hoje nós temos um pacote tecnológico ofertado aos produtores que querem produzir, querem comercializar, querem entrar no agronegócio da olivicultura. Então, a gente tem desde a produção de mudas de qualidade, passando por todos os traços culturais de campo, manejo sanitário, espaçamento, adubação, poda, e a gente finaliza com o processo industrial, onde nós temos um lagar, uma água indústria, onde faz a extração do azeite de oliva e também um laboratório, onde a gente oferta também análise de qualidade para testar o padrão deste produto. E qual o foco atual das pesquisas? Dentro deste pacote tecnológico, algumas dúvidas e algumas necessidades são mais eminentes do que outras. Então, hoje nós temos focado principalmente em estudos de colheita e pós-colheita, passando pela extração, que é onde a gente vai conseguir assegurar um pouco mais essa qualidade do produto, já que o nosso grande objetivo é ofertar aos consumidores produto de boa qualidade, não tentar competir em termos de quantidade, porque outros países do Mediterrâneo já fazem essa parte e nós não temos condição de competir em termos quantitativos. Então, o foco é buscar um produto de qualidade. Luiz, qual o diferencial desse azeite da Serra da Mantiqueira? O azeite produzido na Serra da Mantiqueira, ele tem como grande diferencial o frescor, já que o período entre a produção, a colheita e a extração, até chegar à mão dos consumidores, é um período muito curto, então ele chega muito fresco ao consumidor final, diferentemente de produtos importados que muitas vezes demoram um pouco para poder chegar até a Anans. Além disso, o azeite produzido na região da Mantiqueira possui um derroir próprio, com características sensoriais específicas aqui da região, e isso torna um produto único, diferente de qualquer outro produto que é produzido no mundo. A cultura tem se expandido por municípios da Serra da Mantiqueira, entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e já conta com 160 produtores e 40 marcas próprias. O importante, hoje a gente compreende, é que o clima nosso da Mantiqueira, ele é favorável à produção, mas ele é muito diferente do clima de origem da Oliveira. Então, manter a planta sadia, reduzir a queda de folhas, manter a planta verde bem nutrida, é fato fundamental para a estabilidade da produção, para a safra ano a ano. A Oliveira, depois desses anos todos, o que a gente tem entendido é que a gente precisa ter bastante atenção para a planta produzir todos os anos e com constância, que é isso que vai viabilizar o investimento dos produtores. Atualmente a gente já tem um pouco mais de consistência técnica, com o apoio da pesquisa e com a experiência que a gente tem de campo, isso tudo, eu acredito, vai levar a cultura para uma estabilidade de produção. Essa é a nossa busca. O pioneirismo na olivicultura fez com que o campo experimental da Epamiga em Maria da Fé se tornasse referência para produtores e apreciadores da atividade. A unidade atrai também visitantes interessados em conhecer o processo produtivo e experimentar o azeite nacional. Aqui na Epamiga em Maria da Fé nós realizamos atendimentos técnicos para os produtores que se interessam em iniciar o cultivo da Oliveira. Esses atendimentos são realizados por meio de visitas técnicas aqui na unidade de Maria da Fé e atendimentos por telefone e fale conosco. E além disso nós realizamos as extrações do azeite para produtores mais próximos aqui da região. E a Epamiga também produz mudas, que é um produto tecnológico que está sendo já entregue para o produtor rural. Por nós já termos um produto tecnológico que já está disponível para a sociedade, nós recebemos inúmeras visitas de consumidores que vêm para conhecer o processo, como é feito, como foram realizadas as pesquisas e degustar do azeite que nós estamos produzindo aqui em Minas. Nós realizamos ao longo do ano alguns eventos de difusão de tecnologias e popularização da ciência. Dentre eles, o maior que nós realizamos é o Dia de Campo de Olivicultura, que anualmente ocorre nessa época de safra da azeitona. Música 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 Música